Está ouvindo? Estou. Lim, depois do que fizemos com o irmão, Shulan está agindo com raiva. Os soldados dela não vão ter piedade com ninguém. Logo que encontrarmos, nós também não teremos. Isso não parece legal. O que me diz, Hendricks? Vamos fazer o que fazemos melhor. Matar os inimigos. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Sabe, quando terminarmos de salvar a Kane, o Taylor e os outros vão estar bem longe. O negócio é o seguinte, Hendricks. Buscamos a Kane e depois o Taylor. Não deixamos os nossos para trás. Certeza de que a Kane está com a gente? Lá vamos nós. Eu digo, mate todos. Isso vai ficar bem pior, muito antes de ficar melhor. Sabia que vir pra cá era uma má ideia. Siavai-se. Você não entende, não é? Taylor, o que porra você está fazendo? Você nos entregou. Você deu informações confidenciais ao inimigo. Eu contei a verdade. Por trás de uma fachada corporativa arrojada, a Sia realizou testes ilegais com seres humanos. Testes que um dia voltariam para explodir na cara deles, deixando centenas de milhares mortos. Pergunte-se, quem é o vilão nesta situação? As pessoas que sobreviveram a um evento catastrófico nas suas casas ou 11 comadinhos filhos da puta que acobertaram tudo. Os imortais construíram uma sociedade quando o resto do mundo virou a cara e os deixou apodrecendo. Talvez queiram mesmo vingança. Talvez só queiram justiça. Seja como for, não pode negar a raiva deles. Ela é justa. Taylor. Taylor. Kane. O Taylor se enfiou nas nossas comunicações. A Kane está calada. Pode ser tarde demais. Se os imortais invadirem o abrigo, a Kane estará morta. Para o alto. Ache um jeito de eu passar. Espero que tenha razão sobre ela. Calma. Espere até que ninguém esteja olhando. Esconda-se. Alvo, bem adiante. O Franco-Atirador viu você. A sua esquerda. Matheus, rápido. Cala. Merda, estão em cima da gente. Acabe com eles. Alvo, bem adiante. Estão vigiando. Tenha cuidado. Elimine-os logo. Elimine-os logo. Merda, estão em cima de nós. Temos que eliminá-los. Elimine-os logo. E aí 兔C? Tchau. 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 Esse foi o último deles. Tchau. Espere. Não queremos atrair aquele ASP. Deveríamos subir nos telhados para termos uma ideia melhor de quem estamos enfrentando. Merda! Tem uma convenção de imortais ali embaixo. Vou lhe dar cobertura de cima. Tchau. Espere até que ninguém esteja olhando. Tchau. Machos, rápido.